O que é você? O Mane fica com um gosto bom aqui É o pai Pai Como estão família? Hoje vamos estar compartilhando com vocês curiosidades, costumes e características próprias de Brasil E o que contar de este que não se disse já Pois bom, quédate no vídeo que estará compartilhando contigo Curiosidades que ao parecer resultam impactantes e de seguro não conhecidas Número 1, começo com o primeiro que me chamou a atenção ao chegar ao Brasil O primeiro que me impactou foi a quantidade de iglesias, gimnasios e farmacias que há em todo o Brasil É incrível em cada pueblo, em cada cidade A quantidade de estes 3 lugares que um se encontra Já seja iglesias, gimnasios e farmacias Droguerias allá e em vários países hispanohablantes Como número 2, outra das curiosidades que me chamou muito a atenção foi Os son automotivos Simplesmente para que não sepan, são automotivos, são carros com equipos de audio Eu estou acostumbrado a Cuba, que a maioria das fiestas e as pessoas em sua casa têm equipos de audio Não assim em Brasil O grande porcentagem dos brasileiros quando fazem fiestas Não estou falando dos carnavales, ou das discotecas, ou outros lugares Nem os conciertos Mas sim, quase tudo É algo que eu pude ver, que é constante Que a maioria dos brasileiros não tem em sua casa um equipos de audio Sino que a maioria dos carnavales tem em seus carros Ou seja, os automotivos, como eles chamam já As caixas do som, como eles chamam já os equipos de música Eles os têm em seus autos Como outra curiosidade, tenho que a maioria dos brasileiros são pessoas muito abertas São pessoas sociáveis, amistosas E por que eu pongo isso entre as curiosidades, se Cuba é assim Cuba é igual a Brasil em este sentido Eu pongo de curiosidade porque a maioria dos países que eu he ido, não é assim As pessoas são mais cerradas, são mais serias Mas não em Brasil Para mim estar em Brasil era sinônimo de estar em Cuba As pessoas são cheias de música, de fiestas As pessoas gostam de bailar Os vendedores ambulantes Ou seja, Brasil para mim era estar em Cuba em esse sentido Outra das coisas é a demonstração pública de afecto Como bem eu disse, igual que são pessoas abertas Também me chamou isto muito a atenção Porque a maioria dos países que eu he ido não é assim Aqui você encontrará pareja besándose No metro, no parque, em vários lugares Que em muitos países isto resulta bastante incómodo Não aqui em Brasil, aqui em Brasil cada pessoa tem seu mundo E dentro dessas curiosidades também Já que as pessoas são muito abertas também Mas a forma de vestir Em Brasil são muito mais abertas a hora de vestir Em chor, em chancleta Sempre em pullover, em gorra E quando me refiro a isto, não somente na zona de playa Sino em várias cidades que não são costas Também são uma forma muito comum de vestir Usando chor e são mais liberais em este caso A quantidade de bolsas de plástico que utilizam para tudo Ou seja, quando você vai comprar E colocam uma, duas bolsas de par em par Ou até três bolsas para uma mesma coisa E quando você sai um dia normal de compra Você pode chegar à casa com um monte de bolsas infinitas de plástico E isto para mim me resultou muito curioso Outra das coisas é a servilleta Allí tudo é com servilleta Aqui em Cuba temos a costumbre de usar as famosas toalhas Que são retasos de toalha Se utilizam para secar o sudor Que sempre não traem no bolsillo No caso dos homens, as mulheres no bolsas Em este país não é assim Em este país isso se vê de muito mala higiene Coincido com isso A diferença é que você está acostumbrado a um país Onde isto resulta econômicamente inviável Estar, por exemplo, cambiando garras Servilletas e servilletas Quando você se vê a mente Compras de lujo Ou seja, compras de lujo de roupa Zapatos, acessórios E todas essas questões Não se vê na mente a primeira instância A um país como Brasil Ciudades como Sao Paulo Como Brasilia Como Rio de Janeiro Se vê rapidamente Ciudades como Milão Como Paris Como New York Íconos da moda Mas não devemos excluir A estas cidades Porque a maior maioria De as supermodelas do mundo Vem de Brasil Modelos como Alessandra Ambrosio Adriana Lima Ou o melhor modelo de história Para muitos que é Michel Bündchen Este país aporta Uma infinidade De marcas registradas E de tiendas De alta costura Que isso me sorprendeu bastante Porque não me esperava Sempre como se lhe vem na mente O Brasil Se lhe vem outras questões Que não é de la moda De alta gama Bom, aqui nos encontramos Em um só dia de compra Miren para cá Miren um só dia de compra Com algo de dinerismo Miren tudo isso O desenvolvimento O desenvolvimento É o desenvolvimento Caro demais Caro Caro tudo Jamil Se não é por esse reloj Você não tem ideia De as coisas Que se eles têm traído demais Miren isto Miren Que Miren Quantidade de blusa De Medias De calcinha Como se diz aqui Mi traje De graduação Tudo Gracias a Deus Gracias a Deus Se desea tomar uns tragos Em Brasil E por um preço Accesível Tendrá que dirigirse A los botecos Simplemente Son lugares Donde vas a compartir Con as amistades A sentarse A beber A ver um partido De futebol Son negocios Que por lo general Tienen um espaço Pequeño Con sillas E mesas De plástico Nasera De al frente Del negocio É um lugar Onde se venden Bebidas Bastante accesibles Económicamente Hablando Esas de botellas De cristal E outros tipos De cervezas Como o Skull O Abrama Comunes Em Brasil O que mais me impactou De Brasil Que é Con respecto A alimentação Brasil En a maioria De os lugares Quando digo A maioria dos lugares Não me estou refirindo A lugares De alta cocina Esos lugares Donde van As pessoas De alto poder Adquisitivo Me refiero Donde van As pessoas De 60 reais Depende De lo que ten Que quero dizer Con esto Que se coge Un kilo De carne Un kilo De fruta O un kilo De arroz O ajos Con feijão Você e eu Vamos pagar O mesmo Outro Também Respecto A comida Impactante É Que a maioria De os lugares De Brasil Por não ser Absoluto As pessoas Tienen A costumbre De servirse Tipo buffet Casas Particulares Inclusive Que me refiero A isto En a gran maioria De os países Que conozco Inclusive Cuba Não temos Essa cultura Aqui se sirve A mesa Todo o mundo Se sienta Un familiar Não te sirve Uno se sirve Todo se pone Alineado Estilo mesa Buffet E todo o mundo Va pasando En orden E se va sirviendo E se va sirviendo Esto me resultou Bastante Impactante Bastante Increible E outro ponto Que também Respecto A comida É o avocat En este país O avocat Não é como Para o caso De os cubanos En outros Barios De os países Que o utilizan Como uma ensalada En este país O avocat É uma frota Que não te sorpreenda Encontrarte helado Batido E outras coisas Que comumente Se faz Com a fruta Em este país E o comente Dulce Também Outra coisa A harina De yuca Essa é uma das coisas Que para mim Resulta curioso Que mais se utiliza Em Brasil Dependendo Com o que Lo hagan Com a farofa Farinha Outro tipo De ingredientes Que lo hacen Para todo E o maiz Hervido O maiz Hervido Como tradicionalmente Se utiliza En Cuba É Con todo E a tusa Não sei como Se le diga En su país Pero en Cuba Se le llama O maiz Bien hervido De granado E acompanha Casi todas As comidas Cabe recalcar Que para mim La comida preferida O sea La base De la comida preferida Para mim É arroz E frijoles Ese arroz Ese arroz Ese potaje Ese arroz Y tambien Es la base Del prato Tradicional De Brasil Espero que Estas curiosidades Te hayan agradado Y pronto Estarei compartiendo Cosas que No deberias hacer A mi parecer Dentro de mi experiencia Cosas que No deberias hacer En Brasil Como cosas Que son Muy Ejemplo Que ellos Lo hayan Muy negativo Que para nosotros Resulta normal Interpretar En este País Así que Estas son curiosidades Que al final Acabo echando de menos Si te ha gustado Mi video Suscríbete Y da un like Para que me apoyes Y esperamos Compartir más curiosidades Y De las sociedades Y de los países Y estas Cosas que son Propios de ellos Así que Muchas gracias Por ver el video Por apoyarme Y nos vemos En el próximo video